Estafo de Ouro 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 Agora, Gabriel, quem viu, viu. O menino é uma fera, tem nem muito o que contestar sobre isso. Eu quero saber qual está sendo a sua sensação, o que você espera desse trabalho, desse projeto novo que vocês estão iniciando. Primeiramente, é um prazer enorme tocar com o João Gaspar, que é um grande amigo. Eu conheci o João através do Negão dos Santos, que também foi uma pessoa que sempre me ajudou muito. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conheci ninguém aqui. Mais um espetáculo aqui na Virada Cultural de São Paulo, com a Companhia Repentistas do Corpo. A gente acabou de ver o espetáculo Samba Bem Bom, vocês assistiram as imagens. Eu estou aqui com o Sérgio Rocha, que vai falar um pouquinho mais sobre a Companhia para a gente. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. A Companhia Repentistas do Corpo já tem 12 anos de trabalho. Então, você fez a junção de todas as artes, como a dança, o teatro, a música. E aí foi criada a Companhia desse espetáculo maravilhoso que a gente acabou de assistir. Vocês viram em casa. Existem mais peças como o Samba Bem Bom, que vocês já têm montada? Como que funciona essa dinâmica dentro da Companhia? Eu estou aqui com Ana Clara de Melo, leiloeira oficial. Boa noite, Ana. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa festa lindíssima. É o oitavo premiação da Revista Staff e está um luxo só, né? O pessoal está super animado, assim, muita gente bacana recebendo esse troféu. E é uma alegria estar aqui com você hoje. Pode falar um pouquinho mais da expectativa de estar recebendo esse troféu dentro da sua área? Como que você está se sentindo? Está ansiosa? Como que está isso? Olá, boa noite. Eu estou aqui com o Gilson, um dos donos do Outback Steakhouse. Tudo bom, Gilson? Tudo bem, e você? Estou bem, muito obrigada. Gilson vai ser um dos premiados essa noite. Gilson, fala um pouquinho pra mim dessa sensação, da emoção de estar sendo homenageado dentro de um evento que é tão conceituado na cidade de Campinas.